E aí galera, aqui que eu quero falar com vocês, sou o Breno Italo e hoje vamos falar sobre o LG K61 que supostamente recebeu o Android 11 e que você talvez não saiba, é isso mesmo que você ouviu Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe explicar tudo sobre essa história do LG K61 receber o Android 11, ok? Então é isso, vamos para o vídeo Então galera, muita gente começou a comentar no canal dizendo que o LG K61 recebeu o Android 11 Isso é uma grande surpresa porque a LG do nada mandando uma atualização dessa sim, supostamente logo para o LG K61 Isso é muito interessante E eu vi tipo, um único vídeo falando sobre a atualização do LG K61 no Android 11 E que era tipo, falando sobre Dolbrade, ok galera? E é isso, praticamente muita gente começou a comentar no vídeo falando que o LG K61, tipo mais de 10 pessoas comentaram isso, ok? Se você tem um LG K61, comenta aqui embaixo que eu quero saber muito Se você está gostando ou não, ok? Ou se você tem atualização aí, mas não quer instalar por medo ou alguma coisa do tipo Comenta aqui embaixo que eu quero saber muito a sua opinião E eu vou procurar por mais detalhes se vale a pena mesmo instalar essa atualização, ok galera? Então, praticamente esse foi um vídeo bem rapidão Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando, deixa o like Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo Ah, e essa atualização foi lançada, tipo, 3 dias atrás Como muita gente comentou aqui Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Até mais E foi! E aí